Olá, meu nome é Thalita Felipe e eu sou arquiteta aqui na Constituição União Matriz. Hoje, vamos falar sobre uma casa de 51 metros quadrados com 24 metros de garagem. Vamos ver como que é essa casa por dentro? Aqui a gente pode ver que essa casa foi construída num terreno de declive, com essa garagem ampla. É uma garagem de 5 por 4,88. Possibilidade de caber dois carros. Seguindo, a gente já entra para uma sala que tem 2,80 por 2,90. Vemos ela bem ampla, já dá para ver também a cozinha. À esquerda, a gente vê o primeiro dormitório. Esse dormitório tem 12 metros quadrados. Um dormitório amplo para essa casa. Então, ele tem esse dormitório. Ele tem 3,90 por 3,8. Vemos que cabe uma cama, guarda-roupa e uma escrivaninha. Saindo, a gente tem o banheiro. Esse banheiro é de 2,60 metros quadrados. Seguindo, a gente já vê o segundo dormitório. Um dormitório de 6 metros quadrados. Ele é 1,95 por 3,8. E saindo, vemos novamente a sala. E logo em seguida, a cozinha. Cozinha bem distribuída. Saindo da casa, a gente está vendo uma área ampla. Esse terreno é de 10 por 29. Área de serviço. E essa foi uma casa de 51 metros quadrados. Espero que vocês tenham gostado. E se você deseja fazer um projeto 3D, entre em contato com a gente, entre em contato com o setor de engenharia, e iremos realizar esse projeto para você. Obrigada. E aí Obrigado.